Olá, boa noite. 300 mil brasileiros vivem com a síndrome de Down. O panorama de hoje destaca a importância de conscientizar sobre a inclusão das pessoas que apresentam esse tipo de alteração genética. Veja também, começam obras de ampliação do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. O casarão abandonado no centro da capital será transformado em centro cultural. Acordo entre Estado, município e empresas garante manutenção do restaurante popular de Canoas e os gols da vitória do Inter no Grenal, que garantiu a classificação do Grêmio para as semifinais do Gauchão. Depois de anos de espera, começaram as obras de ampliação do aeroporto Salgado Filho. A previsão é que o novo terminal de passageiros fique pronto até outubro do ano que vem. Já a ampliação da pista deve ser concluída em 2021. A primeira pá de areia da ampliação foi colocada hoje por autoridades e a direção da Fraport, a empresa que detém a concessão do aeroporto. Na solenidade, o governador do Estado disse que ela é uma das cinco obras mais importantes para a economia do Estado em uma década. Não estamos aqui falando somente do montante dos recursos financeiros, mas principalmente do efeito multiplicador de benefícios para a nossa economia em termos de logística, geração de renda, geração de emprego, atração de turismo e de negócios. A expectativa é de que sejam gerados aproximadamente mil empregos diretos. Uma rodada de negociações vai apresentar empreendedores locais para o consórcio responsável pelos trabalhos. Faz total sentido. Ele disse que será organizado com a Fraport, mas com certeza a gente vai se engajar nisso também, porque nós temos o próprio interesse de pegar os melhores parceiros locais da região. Absolutamente, faz totalmente sentido e tem que ser rapidamente organizado. Entre as obras previstas estão a ampliação do terminal de passageiros, a implementação de novos sistemas para o gerenciamento de bagagens e pontes de embarque e estacionamentos. Serão 600 milhões de reais em investimentos com previsão das obras estarem prontas em 2021. A expectativa maior é pela extensão da pista do aeroporto Salgado Filho. A pista deve ser aumentada em 920 metros. Com isso, vai ser possível receber aviões de carga maiores e aumentar a oferta de voos internacionais. Mas para isso, é preciso concluir a remoção de 380 famílias que moram no entorno, na área que vai ser a zona de segurança da pista. A executiva-chefe da empresa cobrou das autoridades locais a remoção. As famílias devem ser reassentadas em um condomínio do Minha Casa Minha Vida, na zona norte da cidade, que foi desocupado há algumas semanas. A prefeitura nega que existam entraves para a remoção, mas admite que vai precisar recadastrar os moradores. Tem alguns interesses locais, provavelmente de alguns agentes ilícitos ali, que tornam a atividade um pouco mais difícil. Há uma disponibilidade integral da Frapor em fazer o que precisa ser feito. A prefeitura também avançou muito nos empreendimentos com a Caixa Econômica Federal, uma grande parceira. Então, esses não são os entraves. Locais para as famílias existem, são locais mais dignos, melhores, com uma estrutura muito mais qualificada do que, evidentemente, eles vivem hoje aqui na Vila Nazaré. As obras do aeroporto começaram em outubro de 2013 e deveriam ter sido concluídas em 2016. Hoje é o Dia Mundial da Água e a gente apresenta para você um lugar que nos faz refletir sobre a importância desse recurso natural. A Vila Cidadã é pura interatividade. O público tem acesso a diferentes atividades quando o assunto é cuidado com a natureza. Tudo isso dentro de um complexo no Fórum Mundial da Água, que encerra amanhã em Brasília. Um dos espaços mais movimentados do 8º Fórum Mundial da Água é a Vila Cidadã. Aqui as crianças aprendem sobre o uso correto da água de uma forma lúdica e interativa. Elas curtem o jogo da amarelinha ecológico e se divertem para valer nos jogos eletrônicos com temática ambiental. Na Asa Delta, um simulador em realidade virtual, os visitantes voam. Na instalação PET vira PET, o visitante acompanha o caminho da reciclagem de uma forma didática, demonstrando a importância da coleta seletiva para a redução do lixo no planeta. A Agência Reguladora das Águas do Distrito Federal trouxe para a Vila Cidadã um trabalho de conscientização sobre o cuidado com os rios de uma forma bem divertida. O que você está fazendo aqui? Tirando o lixo de dentro do mar. O que você aprende aqui? Não jogar lixo no mar, não jogar plástico, jornais, essas coisas. As crianças aqui estão pescando o futuro? Exatamente. Pescando o futuro porque vão ser futuros cidadãos. Então o programa Dasa na Escola conscientiza crianças em relação ao uso racional da água, destinação correta dos resíduos sólidos. E a gente faz brincadeiras educativas porque a gente entende que é a partir da brincadeira que a gente cria uma consciência da nossa realidade. Então a criança, no caso dessa piscina aqui ao fundo, representa o rio, representa uma água poluída e a criança vai pescando esse resíduo e vai destinando na lixeira correta. E isso ela vai entendendo, vai compreendendo que é assim que ela vai fazer, né? Quanto criança e quanto cidadão. O Ministério da Ciência e Tecnologia autorizou a TVE a utilizar quatro faixas de programação dentro do mesmo canal digital. Com isso, a emissora pública será a única do Rio Grande do Sul a possuir multiprogramação, um recurso que amplia a possibilidade de oferta de conteúdo. E não se esqueça, a partir dessa semana, a TVE está transmitindo também pelo canal 507 da NET. Confira agora também outras notícias do dia. Mais de 200 vagas de emprego para pessoas com deficiência foram oferecidas pelo Cine da Capital nesta quinta-feira. A iniciativa, que recebeu o nome de Dia D, fez parte da programação da Semana de Porto Alegre e aconteceu na frente do órgão, na esquina entre as avenidas Mauá e Sepúlveda, no centro histórico da capital. Rio Grande do Sul mantém liderança na exportação nacional de arroz. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Estado produziu 95% das exportações no ano comercial do arroz, que vai de março de 2017 a março de 2018. Cerca de 754 mil toneladas saíram das lavouras gaúchas para o exterior, com faturamento estimado de quase 270 milhões de dólares. Operação Revenge. Seis pessoas foram presas e um adolescente apreendido durante a ação da Polícia Civil de Combate à Organização Criminosa ligada ao tráfico de drogas na Zona Leste de Porto Alegre. Na operação, que contou com o apoio da Brigada Militar, foram cumpridas 63 ordens judiciais entre mandados de prisão temporária e mandados de busca e apreensão. Ainda hoje, os gols do Grenal, que garantiu a classificação do Grêmio para as semifinais do Gauchão. E depois do intervalo, a importância da inclusão social de pessoas que vivem com a síndrome de Down. Na semana dedicada a conscientizar pela síndrome de Down, o panorama chama atenção para a importância de promover a inclusão social das pessoas que vivem com essa alteração genética. Conforme o IBGE, são cerca de 300 mil em todo o país. Luiz Fabiano, de 10 anos, está atento às orientações da professora auxiliar, que ensina ele e outra coleguinha com síndrome de Down, os números através da contagem de palitos. Nesta escola, no bairro Azenha, na capital, os alunos especiais são muito bem-vindos em sala de aula. A instituição tem uma proposta pedagógica inclusiva. A gente tem uma visão de integrar eles, integrar junto na rotina escolar, proporcionando então o desenvolvimento da inteligência, a desenvolvimento da questão emocional e também a espiritualidade. Para que Luiz Fabiano pudesse frequentar o ensino regular, os pais tiveram que fazer uma verdadeira peregrinação por várias escolas para conseguir matricular o filho. Uma simplesmente me perguntou três vezes, mas ele tem alguma coisa? Eu disse, não, ele não tem nada. Tá, mas ele não tem nada mesmo? Eu disse, não, não tem nada. Aí, na terceira vez, eu perguntei para ela, mas o que você quer saber? Eu acho que deu para perceber que ele é uma criança que tem síndrome de Down, é isso que você quer saber? E aí, quando eu falei isso, e aí, como acontece, eles mudam de conversa, coisa e tal, e aí ela me disse assim, Bah, infelizmente, eu vou te dizer, a nossa escola não está preparada para uma criança assim. Tímido, Luiz Fabiano fala o que mais gosta de fazer na escola. Jogar futebol. Jogar futebol? Fasquete. Vale. Conforme este especialista, em todo o mundo, a cada 600 bebês, um nasce com síndrome de Down. Não é culpa dos pais terem gerado um nenê, uma criança com síndrome de Down, tá? Não tem uma causa assim, ah, eu fiz tal coisa e por isso meu nenê tem síndrome de Down. É um tabu que tem que ser tirado, tá? 99% dos nenês com síndrome de Down, eles vêm por uma alteração genética ao acaso. É uma coisa aleatória. É uma coisa na sorte ou ao azar, tá? É uma alteração na divisão dos cromossomos. O que são os fatores de risco? Os fatores de risco principal é a idade materna. Ainda segundo o médico, as probabilidades de uma gestante ter um filho Down aumentam a partir dos 35 anos. Dados do Centro de Informação e Pesquisa da Síndrome de Down no Brasil, apontam que cerca de 300 mil pessoas são portadoras da alteração genética no país. Luiz Fabiano faz parte dessa estimativa. Com o amor dos pais, a educação adequada e o respeito de todos, ele terá um belo futuro pela frente. E o trabalho desenvolvido por uma universidade gaúcha tem feito a diferença na vida de pais e crianças com síndrome de Down na região do Vale do Taquari. Através de atendimento fisioterápico, é possível estimular e também ampliar a capacidade de desenvolvimento desde bem pequenininho. Veja agora na reportagem da TV Univates. O sorriso dos pequenos transmite naturalmente alegria, mas dessas crianças é ainda mais especial. Essa é a Mariana. Já essa, a Joana, mais conhecida como Jojo. Tem também o Nicolas, que já tem um ano e um mês. Além da felicidade que está presente em cada um, eles têm síndrome de Down. E para cada família, a descoberta da Down foi diferente. Cara, foi no início, assim, foi um susto, porque a gente recebeu, a gente não tinha ideia, né? A notícia veio logo depois do parto. Nós descobrimos a síndrome de Down na Joana uma semana depois do nascimento dela. Num primeiro momento, a gente se assustou muito, porque a síndrome de Down seria a melhor das hipóteses, no caso. A alteração que demonstrou o exame da Mari podia apontar síndromes com comprometimentos bem severos. Na Univates, uma disciplina do curso de fisioterapia abre espaço para esses pequenos. E não são só eles que ganham. Quem mais cresce são os alunos que participam. É muito importante para um futuro profissional fisioterapeuta aprender na prática a profissão. E também a gente consegue dar para essas crianças também estímulos muito apropriados, com uma estrutura muito interessante, com uma lógica de acolhimento para essas famílias. Aí vocês puderam perceber aqui, uma mãe conversa com a outra, a gente discute questões de possibilidades de inclusão. A Joana começou a frequentar o espaço aqui com três meses. Então, é um acompanhamento que a gente faz, é um aprendizado, é uma estimulação que a gente tem que fazer diariamente. E as pessoas aqui conseguem nos auxiliar nisso, né? Assim, é visível o desenvolvimento, entendeu? É muito bom essa estimulação. E eu acho que, assim, o mais importante, muito além da estimulação, é o carinho que todo mundo tem. As APAIs também têm oficinas semanais. Mariana participa da APAI de Lajeado. 45 minutos por semana, então, diferente do que muita gente pensa, ah, vai para a APAI e fica lá. Não, é só 45 minutos por semana de estimulação, é fisioterapia, basicamente. Ele pode te fazer muito mais feliz do que tu pode imaginar, entendeu? Ele, com todo... A partir do momento que ele, tipo, começar a conquistar, começar a caminhar, começar a engatinhar, aquilo ali vai ser uma vitória a cada dia para ele, né? Tu vai ficar muito, muito feliz mesmo. E no mundo digital de hoje, nós vamos falar de um projeto que incentiva mulheres a trabalharem com tecnologia. Para isso, recebemos aqui no estúdio a Cíntia Zanoni, que é fundadora do projeto O Maker's Code, também gerente na Microsoft, para nos falar mais. Muito boa noite. Boa noite. É um grande prazer poder estar aqui no seu programa. Bom, o mercado de tecnologia, ele sempre foi predominantemente masculino, né? Como é que está isso agora? Vem evoluindo? Qual é a tua percepção? Acredito que sim, porque... E se a gente olhar, voltar um pouquinho na história e olhar, a tecnologia, o berço dela está muito baseado no trabalho feminino para a evolução da computação como um todo. E hoje, eu acho que cada vez mais os movimentos e a busca por uma maior representatividade feminina está contribuindo bastante para a reativação da mulher dentro do mercado técnico, né? Que é o mercado que eu estou inserida hoje. E assim como o Maker's Code, existem outras iniciativas também que existem para ajudar as mulheres a cada vez mais voltarem e representarem no mercado. E esse projeto, o Maker's Code, quando é que ele surgiu? Como ele surgiu, né? No que consta o projeto? Bom, oficialmente, o Maker's Code, ele nasceu em fevereiro de 2015, aqui no Rio Grande do Sul, que é a minha terra natal. Mas antes disso, eu já era envolvida em várias iniciativas de comunidades técnicas aqui no Rio Grande do Sul, que eram olhando para a capacitação técnica, entender como era o mercado. Só que sempre era uma coisa de que eu era a única mulher dentro de algum evento ou dentro da universidade. E eu sentia muita falta dessa representatividade, porque eu olhava para os lados e eu não conseguia me enxergar. Então, a partir disso, eu comecei a criar essa iniciativa, a fazer reuniões e encontros para que a gente pudesse ter um ambiente seguro, principalmente, né? Livre de assédios e que a gente pudesse conversar sobre tecnologia, sobre carreira e sobre tudo o que a gente gostaria de fazer na nossa vida com relação à tecnologia, né? E promover a chamada transformação digital, que é tão popular agora entre o meio técnico. Onde é que vocês atuam? De que forma vocês dão esses incentivos? Hoje, nós estamos baseados em cinco cidades aqui do Brasil, né? Começando por Rio Grande do Sul, que é o nosso berço. Temos São Paulo, capital. A americana também, que é uma cidade do interior de São Paulo. Estamos no Nordeste, no Rio de Janeiro também. E, basicamente, nós organizamos eventos e também capacitações gratuitas para mulheres. Então, nós buscamos tanto conectar questões de soft skills, que nós chamamos que é o lado mais humano, para você se desenvolver autoconfiança, liderança e se aproximar de empresas e entender como se portar, por exemplo, o que é necessário para que eu possa entrar no mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, nós também geramos diversas iniciativas gratuitas de capacitação técnica, bastante focada nas novas tecnologias, que é para conectar e dizer para a mulher, olha, não basta simplesmente a gente dizer você consegue, mas a gente dá as ferramentas e também conduz elas para que elas possam vencer na carreira e conseguir, principalmente, uma colocação no mercado, né? Porque a gente diz que o protagonismo é você se sentir dona da sua vida e você poder tomar as suas decisões, né? E a independência financeira é muito importante dentro desse cenário. Oferece uma preparação, né? Exatamente. E para as mulheres que querem ingressar nesse mercado, o que está mais em alta? O que vocês indicariam a parte dos aplicativos? O que está em alta? Sim, hoje nós temos várias coisas em alta, a primeira delas é os aplicativos. Temos um mercado também que está muito quente agora é a questão de ciência de dados e inteligência artificial. Então, para quem gosta de pesquisar, para quem gosta de ter um perfil mais analítico, essa é uma área bastante interessante. Temos também um mercado que está muito forte, que é o mercado de chatbots, né? A gente, inclusive, tem um treinamento online gratuito que nós disponibilizamos. Isso vai ter nesse sábado, inclusive, né? Isso, nesse sábado vai ter também aqui em Porto Alegre, que é para, literalmente, mostrar para ela que é fácil, sim, fazer essas coisas e que é possível entrar para essas áreas que hoje são tão consagradas no mercado. Então, está certo. Vou encerrar chamando para o teu evento no sábado, então, das 8h30 da manhã às 6h da tarde, no Espaço Global Tecnopuc, da PUC, aqui em Porto Alegre. Todo sábado é cheio de palestras e oficinas. Isso aí, muito obrigada. Espero todas lá para participarem. Nós que agradecemos. Obrigada. E depois do intervalo, a previsão do tempo para esta sexta-feira e ainda a vitória colorada que classificou o Grêmio para a semifinal do Gauchão. O sol predomina nesta sexta-feira, mas uma área de instabilidade traz de volta a chuva ao Estado. Vamos dar uma conferida aqui no mapa, então, porque a sexta-feira vai ter tempo abafado em boa parte do Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, há aumento de nuvens e, com o calor, devem ocorrer pancadas de chuva já a partir da tarde. Já no leste e sul do Estado, a previsão é de um dia ensolarado, com algumas nuvens, mas não chove. Vamos ver como é que ficam as temperaturas aí, então. Em Porto Alegre, mínima de 16 e máxima de 31 graus. Calorão e Iraí, que vai ter mínima de 18 e máxima de 33. E no sul do Estado, temperaturas amenas. Rio Grande, com mínima de 11 e máxima de 25 graus. Uma construção centenária no centro da capital vai ganhar vida nova. O local conhecido como Casa dos Leões vai ser cedido pela Prefeitura ao Instituto Zorávia Betiol para se transformar em um centro cultural. Quem passa desatento pela Rua dos Andradas, no centro de Porto Alegre, pode não perceber o que está por trás do tapume de 5 metros de altura. A Casa dos Leões, um marco da arquitetura eclética do início do século XX, está há 20 anos abandonada. Mas agora, a fachada já sinaliza uma nova fase que está para começar. Os adornos são muito importantes. A fachada, ela constitui um conjunto de elementos que tem como referência o período neoclássico. Então, a gente acha que seria importante essa recuperação. As chaves foram entregues. Agora, a equipe responsável pelo projeto vai realizar um estudo histórico e arquitetônico e buscar recursos através da iniciativa privada e de editais de incentivo à cultura. A reforma deve ser feita em etapas e não há previsão para o término. Mas a expectativa é de que a nova sede do Instituto seja um espaço de preservação e difusão da obra de Zorávia Betiol e também um local de atividades culturais e artísticas para a comunidade. Que a Casa dos Leões seja um espaço para a comunidade que radie cultura e que tenha um intercâmbio também de conhecimento, de pesquisa em diversos níveis. A minha obra terá uma parte importante, mas ela está aberta a outros segmentos culturais, terá espaço para todo mundo ser bem representado. Chegou a hora da gente falar de esporte aqui no Panorama. Já está aqui conosco a Cristiane Matos. E dessa vez está todo o Rio Grande satisfeito com o Grenal de ontem. Será tanto o lado vermelho quanto o lado azul? Acho que não, né, Cris? Boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. Dá para dizer sim. Mais do que todo mundo satisfeito, foi mais uma vez um Grenal eletrizante em que o Inter sempre tomou a iniciativa. Jogando a vida por um milagre, o Colorado conseguiu um pênalti no primeiro tempo e no segundo marcou um gol de falta com o da Alessandro. E aí teve 20 minutos para buscar o 3 a 0 e levar a decisão para os pênaltis. Mas apesar da classificação não ter vindo, tanto a torcida quanto a comissão colorada ficaram bem satisfeitos com o desempenho do time. E o Grêmio ficou satisfeito, obviamente, por ter passado de fase. Vamos ver então como foi o Grenal 415? Olho na tela. Precisando reverter um largo placar, o Inter tratou de partir para o ataque logo cedo. O Colorado tinha maior posse de bola, mas não conseguia entrar na área do adversário. O Grêmio tentou marcar por meio de contra-ataque, teve boa chance com o Luan. Aos 32 minutos, Bressan agarra Nico Lopes dentro da área. O árbitro, Leandro Voadem, marcou o pênalti que o próprio Nico Lopes converteu. 1 a 0 o Inter. No segundo tempo, a pressão colorada continuou com as chances aparecendo, mas a bola insistia em não entrar. Até que aos 22, numa cobrança de falta, D'Alessandro acertou o ângulo esquerdo da meta de Marcelo Grói. 2 a 0 e um beira-rio incendiado por 26 mil torcedores. O Colorado foi em busca do terceiro gol, mas a equipe cansou e viu o Grêmio arriscar mais chutes contra a meta de Marcelo Lomba. E ficou nisso. Inter eliminado do Gauchão, 2. Grêmio classificado para as semifinais, 0. Agora o tricolor enfrenta o Avenida em Santa Cruz do Sul no próximo domingo, às 4 da tarde. O Inter entra em campo de novo pela Copa do Brasil em abril contra o Vitória da Bahia. É, e foram três grenais aí bastante movimentados. Há tempos que a gente não via isso por aqui. Mas se os clássicos agora dão um tempo, o Gauchão segue de vento em popa. Hoje tem mais dois jogos para definir a última chave das semifinais. Lá em Pelotas, começou há pouco Brasil e São Luís. No momento, a gente está com 30 minutos do primeiro tempo e o placar é de 0 a 0. Esse resultado classifica o Chavante pelo gol qualificado, já que em Juí as equipes empataram em 1 a 1. Quem passar desse confronto pega ou Veranópolis ou São José, que jogam às 9h30 lá no Paço da Areia. O Veranópolis tem a vantagem do empate, já que venceu na Serra por 1 a 0. Um dado importante, caso o Brasil avance com vitória hoje e chegue à final, alcançará a pontuação que garante a grande decisão do Gauchão no Bento Freitas em Pelotas. Antes de encerrar, a gente precisa falar da estreia dos times gaúchos de futsal na Liga Nacional. O trio de Ases, ou seja, a Soeva, a CBF e Atlântico jogaram no último final de semana, mas infelizmente nenhum deles venceu. Na sexta-feira, a Associação Carlos Barbosa foi até Jaraguá e perdeu para o time local pelo placar de 3 a 2. Os gols dos gaúchos saíram no segundo tempo com Pesca e Bruno Souza. No sábado, em Erestim, o Atlântico jogou contra outro catarinense, o Joaçaba. Depois de marcar um gol no primeiro tempo com o Quequé, o galo erestinense cedeu o empate no segundo tempo. Por fim, a atual vice-campeã do torneio, a Soeva, visitou o Minas em Belo Horizonte e tomou uma goleada, 4 a 0. As equipes voltam a atuar no próximo final de semana. A CBF joga sexta-noite contra o São José, enquanto o Atlântico e a Soeva jogam no sábado contra a Chalzi e Tubarão, respectivamente. Por hoje era isso, Lilian. Uma boa noite a vocês, nossos telespectadores. Uma boa noite e até... E assim a gente encerra o panorama de hoje. Uma boa noite e até amanhã às 7 horas, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí